Ah, eu apaguei, mano. Ah, não acredito nisso. Puta que pariu. Ok. Vamos testar. Testar não, testar. Ok. Vou cortar um pouco dos meus agudos. Ok. Aqui, tá bom. E, e, u. Eu vou tirar o meu feed. Feedback aqui pra conseguir. Tchau. Estou cedendo, minha loucura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.